. 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 Já vai treinando, né? Já vai aos 20 por hora que ela tá treinando. Já vai aos 20 por hora que ela tá treinando. Já vai aos 20 por hora que ela tá treinando. Poxa, amor! Então já não vão lá aí? Não sei se é mais pra você de avião ou pra tomada. Ai, meu Deus! Patrick, quem que tá gravando? Ah? É, Patrick, fala aí, fala aí. Tá tudo registrado. Mas o que que o meu professor falou? Excellent! Não vou lá que eu dirijo perfeitamente, não. Ó, o pai pedindo lá pra vocês, quando tiverem o filhinho de vocês, limparsear e fazer o quê? O pai. Lindo! E botar a criança na coleirinha, era isso que vocês tinham que fumar pra mostrar. A coleirinha, compraram a coleira! A coleirinha, vocês vão saber a coleirinha. Ó, quando chegar o resultado, Tamara, estamos grávidos, a primeira presente vai ser o quê? Coleirinha! Vamos ter que mandar de certeza? Com certeza! Imagina eles com a coleirinha no Brasil. É, preso e de certeza! Mal trato! Mal trato! Praça o seu filho! Nós estamos indo buscar a panela para o feijão que vai sair mais tarde. Uhul! Feijão enlatado, né? Feijão enlatado, nossa! Mas esse detalhe tu não comecei, né Tamara? Porque eles vão ver que é igual. Mas eu quero dizer que é enlatado, porque depois eles vão comentar da comida e vão dizer, meu Deus, melhor feijão enlatado que eu já comi. Ah, é! Qual o fio fio? É o João, a gente vai comer o feijão enlatado. Ah, eu só não dizia que é enlatado, ele vai enlatado! O João bota na minha mão e faz saber comer o peijão enlatado com salame! Ah, imagina! Ah, não é! E diz que era... Tá morando ainda! Quer dizer que eu riso? Não, gente, eu tô pensando o que que é... É o casamento! É, não! Filma de julé! A Paulinha, olha! Tiago! Tá filmando? Filmando? Ai, então nem vou comer muito, né? Não! Ai, ele tá filmando! Tá filmando! Tá filmando! Morrozinho! 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 Morrozinho, peijão na Europa! É, aqui é outro nível, né? Só que vocês podem ter que estar aqui, senão... É verdade! Era só feijão em lata! Não há no nosso guarda-roupa, Patricks! Era só feijão em lata! Faz o vinte aí pra mandar pro... Pegamos esses dois aqui passando fome em Modres! É verdade! Chegamos lá pra... É verdade! É verdade! Chegamos lá pra... na cara do hotel, na frente do hotel, lá com uma cara de cachorro magro, coitado. Não, aí nós chegamos lá, acho que estava morto. Com certeza, porque olha o prato deles agora. Está com saudade da mamãe, Tiago? Bastante. Está com saudade da mamãe, Paulinha? Boa, vamos lá. É, da comida de vocês, eu acho. A comida de meu sorriso. Tá bom, Paulinha? Paulinha, 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 Paulinha. Tanto de comida que tem, nós vamos ligar para mais de 5, 6 mil aí primeiro. E aí, Tiago, vai tirar o atraso, né? Chega de McDonald's. Coisa que eu quero fazer restaurante na Europa. Está filmando, está filmando, está registrando sua janta. Então, desliga, desliga, desliga. Isso aqui é restaurante qualquer restaurante na Europa que chama sua comida aí. Então, dá um tchau para o pessoal e diz que em breve vocês vão estar lá. Venham nos visitar, é esse aqui o menu. Mas não, costuma que deve ser, Paulinha. É só o primeiro dia, né? Bom, bom.